A oncocardiologia é uma subespecialidade da cardiologia, ou seja, uma parte da cardiologia e essa subespecialidade nasceu de uma necessidade, na verdade, de especialistas em efeitos colaterais de tratamentos oncológicos. Cada vez mais novos tratamentos têm aparecido e alguns desses tratamentos têm bastante chance de intervir na questão cardiológica. Uma grande área da medicina se abriu agora para auxiliar os nossos pacientes que estão em tratamento oncológico e que acabam tendo mais risco de ter algum evento cardiovascular. A importância principal é a gente proporcionar para o nosso paciente um melhor tratamento nessa parte oncológica, onde a gente pode, às vezes, identificar de uma forma precoce o desenvolvimento de uma cardiotoxicidade, que seria uma alteração do sistema cardiovascular. Ao identificar esses riscos e tendo exames que possam identificar precocemente, a gente fazer um tratamento que, muitas vezes, vai possibilitar que o paciente faça uma conclusão do seu tratamento com menor risco e também sem desenvolver um problema cardiológico que venha trazer um risco adicional para o paciente no futuro, mesmo depois dele curar do câncer.